da TRF da 5ª Região, ex-supervisor da 1ª Turma Recursal da Justiça Federal de Ceará, conselheiro do Conselho de Recursos do Seguro Social e membro integrante do Conselho Pleno deste ano, presidente do NUSSEC, Núcleo de Pesquisa em Camargo de Seguridade Social, coordenador na frente cearense pelo trabalho em Seguridade, professor do CPJ, palestrante e conferencista.